Here's what I like, laying on the beach with the night in my eyes, laughing with my friends under the... Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas sugestões de cartões de crédito com limites um pouquinho mais altos. Claro, gente, eu preciso dizer pra vocês que não é regra, tá? Eu busquei relatos, inclusive pessoas que fizeram comentários nos meus vídeos falando desses limites, né? Então eu busquei esses relatos e foi com base nesses relatos que eu trouxe pra vocês, então, algumas opções de cartões de crédito que oferecem, de forma geral, um limite inicial legal, assim, pra galera. Então, vambora começar! Sem mais enrolação, gente! E o primeiro cartão é o credit card zero, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse cartão pra vocês, né? Então, quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios, sobre o que esse cartão tem pra oferecer, já está disponível no meu canal, tá? É... relatos de pessoas que conseguiram esse cartão com limite inicial de até 5 mil reais. Então, é um limite muito bom, né, gente? E pra solicitar o seu, basta acessar o site ou baixar o aplicativo, é super prático de fazer, tá? É um cartão sem anuidade, é internacional e também conta com a tecnologia contactless. O segundo cartão que eu tenho pra indicar pra vocês é o Trig. Eu já tenho vídeo aqui no canal também falando sobre esse cartão. Inclusive, esse cartão é um dos cartões que eu consegui, só que eu não ativei ele, porque... eu não sei onde eu joguei, eu até ia mostrar pra vocês. Só que eu não ativei ele porque ele cobra uma anuidade de R$9,90 por mês. Eu anotei aqui bem certinho isso, R$9,90 por mês. Então, eu acabei não ativando esse cartão. Mas esse cartão, ele tá... além de ter um limite inicial legal, ele também está aprovando com mais facilidade. Tem bastante relatos de pessoas com score baixo que conseguiram esse cartão, tá, pessoal? Então, além de ser um cartão com fácil aprovação, também oferece limites um pouco mais altos. Limites iniciais, no caso, né? Ele é um cartão internacional também e conta com a tecnologia contactless. Além disso, possui cashback, tá, gente? Pra solicitar o seu e passar por análise de crédito é muito simples. Basta baixar o aplicativo e esse processo é super rápido. Comigo foi em questão de três dias, eu já sabia se eu fui aprovada ou não fui aprovada. Realmente é um processo bem rápido, tá, e é um cartão muito bacana. Até às vezes, ah, eu não tô conseguindo aprovação em outros cartões. Esse é um cartão que, mesmo cobrando anuidade, R$9,90, né? Às vezes, vale a pena pra você começar com um cartão de crédito. Ah, às vezes, eu não consigo outro cartão. Tenta o Trig, que talvez você consiga. Então, é mais uma possibilidade pra vocês. E um dos cartões queridinhos do momento é o Digio, gente. Também tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Inclusive, eu estou pensando em fazer o cartão Digio, porque muitas pessoas estão elogiando esse cartão. Primeiro, porque ele é super fácil de aprovar. Você consegue uma aprovação muito fácil. Muitas pessoas com score baixo conseguiram, tá? Então, realmente, é um cartão bacana. E tem relatos de pessoas que conseguiram um limite inicial de R$5.000. Isso mesmo, gente. Então, em média, pelo menos R$1.000, R$1.500 de limite, as pessoas conseguem de forma geral. Então, isso é muito bacana, tá? Dizem também, gente, não sei se é verdade, tá? Mas algumas pessoas comentaram que pra ser aprovado com mais facilidade e conseguir um limite um pouquinho maior, você precisa ser convidado por alguém que já tem esse cartão. Então, isso é algo que falam, tá, pessoal? Eu não sei, eu não consigo comprovar pra vocês. Mas dizem que faz todo sentido, né, pessoal? Então, pessoal, esse cartão, ele também é internacional, tá, gente? E tem todos os benefícios dele no videozinho que eu fiz, que tá fazendo bastante sucesso, inclusive, porque muitas pessoas gostam desse cartão. Temos também o Santander Free, que muita gente vem falando super bem. Também tem sido um cartão que está aprovando com facilidade, inclusive, relatos de pessoas negativadas conseguiram esse cartão. Claro, não é todo mundo que é negativado que, por exemplo, vai conseguir, né? Mas algumas pessoas negativadas conseguiram. E score baixo também, tá? Limites iniciais na média de R$2.500. Fácil aprovação, limite bom, um cartão muito bom que tem recebido muitos elogios também. Pra você conseguir esse cartão, uma dica que as pessoas estão dando é que as facilidades são... É mais fácil pra quem já é cliente do Santander. Então, não é regra, claro, você não precisa ser cliente pra solicitar esse cartão. Mas dizem que você consegue com mais facilidade e com limite um pouco mais alto. Então, às vezes, ah, eu não tô conseguindo nenhum cartão com um limite legal. Vai lá, abre uma conta no Santander. Vai depositando dinheiro na sua conta digital pra eles perceberem que você movimenta dinheiro, entende? Então, movimentando esse dinheiro, as chances de você conseguir um cartão do Santander Free com um limite um pouquinho maior, são grandes, né? Então, essa é uma ótima dica que eu tenho pra dar pra vocês. Temos também o cartão de crédito Itaú Card, que muitas pessoas têm me dito. Jéssica, esse cartão, ele oferece limites bons. Então, eu resolvi até, vou fazer um vídeo falando sobre ele, tá, pessoal? Ele é um cartão com limite alto e que ainda garante algumas vantagens pros clientes, como descontos em lojas parceiras, como, por exemplo, o Netshoes. Então, ainda tem todas essas vantagens que eu acho que a maioria dos cartões de crédito acabam oferecendo bastante vantagens, né? Mas é só um destaque que eu quis fazer do Itaú Card, porque Netshoes é uma loja muito conhecida, né? Então, isso é bem bacana. E é isso, meus amores. Esses foram os cartões que eu trouxe pra vocês hoje, que oferecem limites um pouco maiores. Então, compartilha a sua experiência aqui embaixo nos comentários. Se você conhece algum outro cartão que oferece também limites legais, conta pra gente aqui, tá bom? Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho